Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, já que estamos falando de polícia, o Isael Espíndola tem informações ao vivo pra gente agora das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas neste final de semana. Isael Espíndola, é lógico que não pode faltar a tradicional briga de marido e mulher e infelizmente violência doméstica é o que mais se tem registrado em Três Lagoas. E aí, Ana, hein? Pois é, Ana, final de semana foi conturbado e olha, teve violência doméstica aqui em Três Lagoas, hein? Não tem jeito não, viu? As pessoas, ao invés de se amarem, né? Ou então pelo menos respeitarem o próximo, não. O negócio é brigar, baixaria, enfim. Bom, deixa eu começar aqui, Ana. Por volta da 1h34min, já desta segunda-feira, uma mulher foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros com lesões gravíssimas, viu? Ela tinha lesão no couro cabeludo, ela estava com fratura do osso temporal direito, fratura da vértebra e também estava com fratura na bacia. Ela foi encaminhada para a UPA, só que devido aí a gravidade dessas lesões, ela foi transferida para o Hospital Auxiliadora. Para a polícia militar, né? Essa mulher informou que ela havia sido agredida por um homem cujo apelido dele na região do bairro São Carlos é de Samu. Veja só, que ironia, né? Que barbaridade. Bom, ela não soube dizer os motivos, porque é por conta das fortes dores que ela estava sentindo e ela agora segue internada lá no Hospital Auxiliadora. Madrugada de domingo, mais baixaria entre homem e mulher, um homem de 44 anos foi preso após agredir a sua esposa de 31 anos. De acordo com as informações policiais, este casal, junto com os dois filhos, estava em um sítio, na zona rural aqui de Três Lagos, participando de uma festa. Acontece que eles foram resolver ir embora, o homem, por ter uma motocicleta, falou para a esposa, Olha, você fica aqui, me espera, que eu vou levar as crianças primeiro de moto, volto para te buscar. Tudo bem? Tudo bem, tudo combinado. Quando ele retornou, a mulher acabou aí informando para ele que não queria ir de moto, porque ela tinha ingerido bastante bebida alcoólica e estava com medo e resolveu retornar para casa com a vizinha. Só que quando as duas chegaram nesse sítio, onde elas residem, o homem recebeu as mulheres com uma espingarda calibre 28, inclusive efetuou aí um disparo para cima dessas duas mulheres. Outros moradores da região desse sítio aí, nesse sítio antes, acionaram a polícia, a polícia foi até o local, e este homem foi preso e encaminhado aí para a DEPAC, onde vai, segue lá para se explicar, né, por que tanto nervosismo. Você acha que acabou? Ainda não acabou e teve mais violência contra a mulher. Na madrugada desta segunda-feira, um homem de 28 anos agrediu a sua esposa, a mulher de 23 anos, lá no Jardim das Violetas. O motivo, essa mulher chegou por volta da meia-noite em casa, com as duas crianças, né, com seus dois filhos, e o homem indagou onde você estava, quis saber onde ela estava, por onde ela andava, e ela informou que estava em um bar com a irmã, ele não aceitou, empurrou essa mulher com violência, né, ao chão e começou a agredi-la. Vizinhos também acionaram aí a polícia militar e uma equipe do segundo batalhão foi até o local e aí prendeu este homem em flagrante e foi encaminhado lá também para a DEPAC. Agora, Ana, para fechar aí, um furto. Uma mulher estava em um bar na Avenida Antônio Trajano, se divertindo, tomando uma, dançando, aquela coisa toda, resolveu ir ao banheiro e deixou todos os seus pertences em cima de uma mesa. Bom, quando ela voltou do banheiro, pegou a bolsa e tal, ficou mais um período e foi embora para casa. Chegando em casa, percebeu que o seu celular havia sido furtado. Aí é dar mole para o ladrão, né, a ocasião faz o ladrão. Se está em cima de mesa e não tem ninguém cuidando, realmente o cumpade Lalau vai passar e vai agir. Ana, foram essas as ocorrências neste final de semana, volto com você.